Sérgio Braga, melhorou. Enquanto começamos o programa até o momento, já melhorou o preço do boi gordo, não é verdade? Melhorou para a indústria que está ofertando cada vez menos, não é, João Batista? O mercado segue pressionado lá na P3, pelo menos as negociações, é o que o Davi Vidaluz vai mostrar rapidamente para a gente ver as cotações pressionadas. O maio já está na rolagem de posições, R$ 254,00, perde R$ 1,55. Junho, R$ 244,15, 2,90 de queda. Julho, R$ 248,00, 2,73% de queda. Agosto, R$ 248,60, 3,5% de queda. O indicador ontem é R$ 257,30. Mercado físico, R$ 11,32 em queda. Barretos Arassatuba no prazo, R$ 246,50. A sul de Minas, R$ 216,50 também no prazo. Goiânia, R$ 207,00. Três Lagoas, R$ 236,50. Eu falei sobre a diferença do boi gordo à vista para a vaca gorda também vendida à vista. Falei que estava em média de R$ 10,00, eu errei, João Batista. Passa de R$ 24,00 em alguns casos. É o caso, infelizmente, né? São Paulo, a diferença da rouba do boi gordo de R$ 244,50, isso na apuração feita pela Escote Consultoria Bruto. A rouba da fêmea, R$ 224,50, dá R$ 22,00 de diferença. Belo Horizonte dá R$ 19,00 de diferença entre a rouba do boi gordo e da vaca. Goiás, a região sul, R$ 24,50 a diferença entre um e o outro. E MT ao norte, Mato Grosso ao norte, também R$ 24,50. Em algumas regiões, até mais essa diferença para a vaca gorda do boi gordo. Ou seja, o mercado está complicadinho, né, João? Como é que está o mercado futuro que você mostrou? Estava tudo no vermelho? Tudo no vermelho, João Batista, a pressão segue intensa e é lógico de imaginar que menos de um ano atrás a gente tinha a rouba a R$ 244,00. Isso a R$ 344,00, vindo, R$ 344,00 em março do ano passado. R$ 100,00 só, só R$ 100,00. Só R$ 100,00 a diferença.